Primeiro eu queria dizer o seguinte, eu acho essa cobrança que algumas pessoas fazem com relação ao Palmeiras por contratação totalmente descabida. Como é que você pode exigir contratação de um clube que está devendo a um clube do Uruguai, como o Danilo acabou de falar, e que esse clube, o Penarol, já foi a FIFA? Você não consegue pagar o Penarol, vai contratar o jogador como, gente? Uma coisa é o Palmeiras ter finanças equilibradas, a outra é ter dinheiro para fazer altos investimentos em contratações. O Scarpa saiu agora, o melhor jogador da temporada passada, mas saiu de graça, o Palmeiras não ganha nenhum centavo do Nottingham Foras. Então não está entrando dinheiro, vai entrar dinheiro do Henrique, mas é dinheiro parcelado, existem metas, esse valor que falou de 60 milhões e tudo, ele depende de uma série de resultados, desempenho do rapaz, no Palmeiras, no Real Madrid, esse valor pode crescer e deverá crescer, desde que o menino corresponde às expectativas e até acho que isso vai acontecer. Mas esse dinheiro não está ali disponível agora, o Real Madrid está aqui e tal, não, não é assim. Isso é aos poucos. Então, e é bom lembrar que essa situação até da dívida do Palmeiras com a Crefisa, o Palmeiras teve que assumir uma dívida com a Crefisa e pagar essa dívida depois de uma intervenção da Receita Federal. Então houve uma intervenção da Receita Federal, o que entrava ali como marketing acabou sendo qualificado de outra forma, a maneira que aquilo era tributado foi alterado, teve uma multa alta em cima da empresa, então tudo teve que ser realinhado. Agora, lá atrás, até numa entrevista em 2001 ao Paulo Veníci Coelho, o Lamar, que é lá o marido da Leila, o dono da Crefisa, disse que já tinha investido mais de um bilhão no Palmeiras. Então o início disso tudo, lá atrás de 2015, começa com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre vai lá para sanear as finanças, coloca dinheiro dele, empréstimo a juros baixos, e o Palmeiras se recupera, se reestrutura. Em 2015, começam os aportes da Crefisa, ela entra como patrocinadora, e é justamente quando inicia o ciclo de títulos. Então tem ali também uma participação da empresa. O Palmeiras tem uma condição financeira que, se a Crefisa sair, ele vai continuar. Ele tem todas as condições de continuar bem, vai arrumar outros patrocinadores, caso isso acontecesse. Pode perder um pouco aqui e ali, mas vai continuar tendo uma boa arrecadação. Mas talvez não tenha, talvez não. Me parece, claro, que, como ele não pagou o Piqueires, que ele não tem o poder de fogo que hoje tem o Flamengo. São situações diferentes. O Flamengo contratou o Hilton Lucas por 7 milhões de euros, e agora vai investir mais 8,5, abrindo mão de 6,5 aproximadamente, para ter o Gerson, vai dar uns 15 milhões aproximadamente. Agora, da mesma maneira que lá atrás o Flamengo vendeu o Gerson em 2015, porque precisava de dinheiro no meio da pandemia para manter as finanças equilibradas, o Palmeiras agora talvez não possa fazer investimentos altos. É isso, simples assim. porque ele tem que pagar o Piqueires, ele tem que manter as coisas em ordem, senão ele vira um Corinthians. E não acho que é isso que o torcedor do Palmeiras queira, que vira um clube que gasta mais do Carrecada e que contrata como se não houvesse amanhã. Seria um grande retrocesso. Independentemente dos resultados que venham a acontecer. Houve um investimento muito alto no Flamengo Lopes na temporada passada, ele ainda não deu resultado. E aí podemos discutir tecnicamente se foi uma boa escolha ou não, mas foi um jogador que se vestiu jovem e precisa de um período de adaptação. Pode ser que nesse ano ele consiga realmente render mais, mas ainda não apresentou o que dele se espera, mas eu acho que é muito cedo para jogar a toalha, vocês até lembraram alguns jogadores aí que custaram engrenar. O próprio Scarpa demorou a engrenar, muito em função até do mau aproveitamento por outros treinadores. O Scarpa era mal escalado, e até pelo próprio Abel Ferreira, era escalado com o lateral esquerdo, lado esquerdo. O Scarpa sempre foi, dentro do Fluminense, um meia extremamente criativo, de muitos passos decisivos, bola parada, bola em movimento, sempre colocando os colegas na cara do gol. Ele era líder de assistência do Brasileirão no Fluminense, que tinha um time mediano na época, com o Henrique Dourado de centroavante, colocava os caras na cara do gol toda hora. Então ele custou encontrar a sua posição, e isso acontece em uma escala ainda maior, quando vê que se machuca. Ou seja, as circunstâncias foram empurrando o Scarpa para a sua posição mais adequada, digamos assim. O Eliei Versátil já tinha jogado na lateral esquerda, na lateral esquerda também no Fluminense, se adaptou, jogou o final de Libertadores assim, cumpriu ali o papel dele, mas eu acho até que ele foi subaproveitado, especialmente pelos técnicos anteriores ao atual. O caso do Flamengo é diferente, hoje o clube está numa situação que ele consegue fazer investimentos. O pessoal costuma dizer assim, clube de futebol não é banco. Eu sempre digo, realmente, não é banco. Se ele está todo endividado, de banco ele não tem nada, porque banco tem dinheiro. Clube que está endividado, obviamente, não é banco. Mas se o Flamengo tem dinheiro a receber, e tem dinheiro em caixa, o Flamengo tem que fazer realmente investimentos no seu tipo de futebol. Porque ele vai fazer o que mais? Tem um CT que está todo lá moderno, bonitão e tal, tudo certinho, vai investir em quê? Tem que investir no seu time de futebol e continuar fazendo com que a arrecadação cresça e os resultados esportivos vão proporcionando isso. Então, são momentos, acho que, diferentes dos dois clubes. Um precisando ainda se readequar no momento como o Flamengo viveu agora, na pandemia, que vendeu o Gerson. Até tem gente que fala, por que vendeu o Gerson? Vendeu o que precisava vender. Ele tinha que vender. Não tinha outro jeito. Tinha que vender para poder manter as finanças em ordem. Quando recontrata, recontrata já num outro momento. Voltou a torcida, aumentou a arrecadação, aumentou o sócio-torcedor, voltou a ser campeão e aí ganhou premiações importantes. Então, é uma outra situação. É um outro momento, diferente daquele da venda desse jogador que foi em 2021. Então, acho que esse é um ponto-chave. E sobre o Vitor Pereira, vamos ver também o que ele vai mexer. Talvez ele não mexa muito. Ele pode pegar o time do Dorival e fazer alguns ajustes. Ele não está dando terra arrasada. Os últimos jogos do Flamengo no ano passado foram ruins. Mas o time tinha uma forma de jogar. Ele tinha uma escalação definida. Ele tinha ali um padrão. E houve uma queda acentuada nos últimos jogos. Sendo que os do Campeonato Brasileiro, aquelas derrotas ridículas para a Coritiba, Havaí, quase perder para o Juventude, perder no Maracanã para o Corinthians, que foi a única atuação mais aceitável, era um time todo reserva, praticamente. Só o último contra o Havaí, que teve mais titulares. E foi uma preguiça danada. De todo mundo ali, vergonhosamente, com preguiça dentro de campo. Uma atuação ridícula e inaceitável. Mas antes disso, houve bons momentos com o time que já estava definido. E esse pessoal está lá. Os que saíram são reservas. Antes saiu o Arão, saiu o Diego, o Diego Alves. Esse pessoal foi embora. Tudo reserva. E o Rodinei que saiu. O que, aliás, é até bom, porque ajuda a quebrar uma panela que estava lá há muito tempo, que agora praticamente não tem mais nenhum remanescente. Talvez o Felipe Luiz ali, mais um ou outro, próximo dessa rapaziada aí. O resto foi todo mundo embora, o que é bom para o novo treinador. Então ele pode usar a estrutura do ano passado, fazer alguns ajustes nesse primeiro momento. Não creio. Ele até falou na coletiva de apresentação que ele não vai pintar a casa toda de uma vez só. Mais ou menos como aconteceu no ano passado. Se lembrarmos da Supercopa de 2022, o Turco Mohamed tinha subido o Atlético. E fizeram até um bom jogo. O Flamengo Atlético, o Turco Mohamed, contra o Paulo Souza. E o Paulo Souza já tinha feito um monte de mudança. Jogou com linha de três zagueiros, Lázaro na lateral esquerda, antes o Everton Ribeiro e tal. E o Flamengo jogou muito bem. O Atlético também fez um bom jogo. O Flamengo foi até melhor. O jogo foi dois a dois. E aí, nos pênaltis, o Atlético venceu naquela festival de pênaltis perdidos pelo Flamengo. Teve quatro, cinco match points e não fechou. E aí muita gente dizia, não, o Turco Mohamed não mexeu na estrutura do Cuca, que ele não tinha dado tempo, amigo. Depois ele mexeu. Ele foi colocar ali a forma dele trabalhar. E aí a coisa meio que desandou. E quando o Cuca voltou, piorou mais ainda, né? Então acredito que o Vitor Pereira possa, para esse jogo, não fazer mudanças muito profundas. É o mais aconselhável até. Ele vai ter algumas partidas aí do Campeonato Carioca. Talvez até para colocar o time titular. E ele pode entrar com o time mais em cima daquela ideia de jogo do ano passado. E depois ele vai fazer os ajustes necessários. Até porque ele vai ter esse jogo dia 28. E aí ele tem, uns dez dias depois, ele tem o jogo pelo Mundial de Clubs, no Marrocos. Porque é 28. O primeiro jogo deve ser dia 7. É uma bagunça danada, né? Os caras não definem sede, não definem dia. Mas deve ser no dia 7. Então isso vai dar uma diferença aí de 11 dias, né? Entre o jogo do Palmeiras e o jogo do Mundial de Clubs, o primeiro, né? Lá no Marrocos. Ele não vai ter muito tempo para fazer mudanças muito profundas, não. Acredito que isso fique mais adiante. Talvez até contra o Del Valle, que é na terça de carnaval, o primeiro jogo, chamar para o final de fevereiro. Aí pode ser que mude alguma coisa, mude mais profundamente a forma de jogar da equipe.